André, bom dia pra você, mostramos o drama, você deve ter acompanhado aí a situação dos moradores do bairro Feliz. Choveu forte em vários pontos da capital, mas o que você tem pra falar pra esses moradores? Tem mais previsão de chuva forte pra hoje? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Sim, nós temos mais previsão de chuva. Engana-se, né, Marcelo, quando começa o dia, que esse estol, né, o céu bem aberto. Ontem, quando iniciou o tempo assim, até algumas pessoas me questionaram. E a chuva? Eu falei, calma, que no final da tarde nós temos aí uma possibilidade, sim, de tempestade, como ocorreu ontem. Então, realmente, estão chuvas bem localizadas, viu, Marcelo? Então, nós tivemos lá no Perim praticamente 60 milímetros, na região norte e noroeste, enquanto na região leste, aqui pro lado do conjunto Riviera, Jardim Olinda, choveu 10 milímetros de chuva. Então, essas são aquelas chuvas que a gente coloca localmente forte, proveniente de um sistema convertivo. O que é esse sistema convertivo? É aquela nuvem de tempestade. Ela não é grande no sentido vertical, né, então, assim, mas no sentido horizontal. Então, essa chuva, ela é uma nuvem que fica muito concentrada em determinado local e, literalmente, desapa muita água. Ô, André, então, muita chuva pra hoje também. As cenas que a gente tá mostrando de ontem à noite, elas podem se repetir hoje? Podem, Marcelo, sim. Nós temos essa possibilidade, nós temos um mapa aqui de uma projeção pra possibilidade de tempestade, não só aqui em Goiânia, como a parte centro-norte do estado. Então, pegando aqui de Goiânia até o norte do nosso estado de Goiás, nós estamos aí com a possibilidade em torno de praticamente 50% de possibilidade de ocorrência de tempestade. E elas se formam muito rapidamente, Marcelo. Eu até mandei algumas imagens pra você, você deve ter observado. Era seis e meia, nada, né, Marcelo? Não tinha nuvem, tava bem tranquilo. Duas horas depois, as nuvens de tempestade já tomavam conta aqui de Goiânia e os transtornos estão aí pra todos verem como é realmente complicada essa situação neste período. Nós estamos nesse período de transição entre o período seco e o chuvoso. É um período muito crítico. É muito semelhante aquele período de verão, onde nós temos esse tipo de chuva, aquelas chuvas torrenciais, chuvas de tempestade mesmo. Ok. Ok, André, muito obrigado pela sua participação, trazendo informações pra gente aqui. Enquanto o André fala, a gente já vai mostrando também imagens ao vivo. É muito obrigado pela sua participação, trazendo informações para a gente aqui. E aí